Habilidoso Miguel, o canhotinho Miguel Chega chutando e faz o primeiro gol do craque do futuro Gol do... Paulo bateu e a bola entrou Gol do Sesc Paulo E o plaquete aí E mais uma vez chegou a equipe do craques do futuro O garoto Arthur faz mais um gol E agora a defesa ali se atrapalhou E me parece que foi contra, né? A bola sobrou ali pra João E faz o gol Gol do craques do futuro França Miguel O laço Miguel, camisa número 10 é o nome da fera Davi vai pra cobrança Bate Davi A defesa se atrapalha E mais um pro craque do futuro E que golaço! Mais uma vez do craque Miguel E a defesa se atrapalhou E mais um gol Do craques do futuro E a bola sobra ali E Miguel e chutou E o goleirão Não conseguiu defender Faz mais um aí O craque do futuro E Rafael Bate Rafael E faz mais um pro craque do futuro E o goleiro Bate forte E não dá chance Mais uma vez pro goleiro do Sesc Faz mais um 11 pro... Que bola de Miguel Chega chutando E o Heitor E faz mais um 12 Pro craque do futuro Um pro Sesc E o Heitor